o salve salve meus queridos Thiago Santana por aqui galera bora ir para gameplay de jogo novo que o Knight foi lançado na Steam a playside enviou a chave para nós a gente vai testar eles enviaram através da Keymeler muito obrigado pelo envio da chave pela confiança em nosso canal a gente vai testar esse jogo que é um jogo de tiro isométrico aquele bullet realzinho bem clássico mesmo parece ser bem divertido fiquei feliz de ter recebido a chave a gente vai fazer esse teste aí vamos fazer nossas primeiras impressões aquela primeira parte do jogo sabe para testar e antes de começar rapaziada fazer aquele jabazinho aquele merchan nosso amigo para o quinha para o quinha aí a banda dele já é dançar as a música vem sem pressa aí tá em todas as plataformas de música que puder ajudar escutando e quem gosta do rock e roll aí curtir essa música tem que a vontade para escutar tem todas as plataformas e eu vou deixar o link na descrição beleza se diga só no som refrãozinho bem chicletão mesmo ó прошou então meus amigos muito obrigado quem puder daquela força para o quinha que é o parcero do canal meu amigão mesmo de longa data quem puder, banda aqui de Floripa Rock'n'Roll, beleza? Bora pra gameplay então já dei uma mexida aqui nas configurações a gente vai começar pelo tutorial, né, pra aprender bem sobre o jogo e depois a gente começa a gameplay, beleza? Bora começar aqui então o tutorialzinho vamos fazer o tutorial completo, hein? Movimentação e ímpeto a movimentação constante o ímpeto é um bom posicionamento, isso é uma chave para sobreviver todo dano pode ser evitado esquivando-se através ou para longe dele com o ímpeto, bora lá então testar tá fechou pistolas pistolas são causadoras de danos versáteis quando esgotadas acionam um gatilho um gatilho ativo capaz de superacionar as pistolas temporariamente bora testar segure RT para atirar com as pistolas durante o gatilho ativo aperte RT na hora exata para acionar o gatilho de pistola não entendi ah, tá tá errei legal o que que isso ali faz tá, ele acho que ele meio que aumenta o dano da arma, né? é, espadas matar inimigos com espada acumula a carga de espada com o máximo de carga de espada que o knight pode soltar uma sanha da espada bora testar aí RT-X para atacar com espada ah, tá acumulando um negocinho ali embaixo vou carregar todos eles aqui carregou com o máximo de carga de espada para tips para soltar uma sanha de espada vamos ver ô louco caraca, isso aqui é meio que um especial, né? tá, armas pesadas armas pesadas são armamentos letais que disparam munição pesada a munição pesada é obtida matando inimigos com espada para testar a gente usa o LT para... ah, ele solta essa parada aqui eu já poderia atirar eu acho não parece que quando eu atiro com a arma pesada ele também dropa essa fechou pontuação e abates em série os abates em série são essenciais para aumentar a pontuação continue o abate em série para aumentar o multiplicador de pontos ah, então esse jogo é aquele jogo de correria para não perder o combo ah, agora eu estou vendo ele ele tem um tempinho para perder o nossa, agora já quando mistura tudo já meio que se meio que se perde mas está rolando aqui o bônus consegui 50 tá, eu entendi poder matador o poder matador cresce ao se aproximar de gemas sanguíneas sanguíneas acho aquela parada que está soltando ao se aproximar de gemas sanguíneas deixadas por inimigos abatidos conforme o poder matador aumenta knight ganha velocidade de movimento e o dano com a pistola cara, o jeito que eu olhei ficou meio estranho ah, errei beleza rajadas da ira as rajadas da ira são ataques poderosos que geram fragmentos de vida dos inimigos abatidos também provocam infligio nos inimigos desacelerando-os e aumentando o dano recebido rajada sanguínea bora ver carregue o máximo de energia segura o RB para absorver gemas sanguíneas com energia tá ah tá, mas pra onde que está indo? ah, é o azul ali fechou e agora com o máximo de energia irascível segura RB e LT ixi, errei tá, pelo menos eu posso fazer várias vezes caraca que joguinho legal, hein cara já gostei ah, tá no máximo já ah, ele dropou um negócio verde ali que eu não sei o que que é ah, esqueci tá é cancelamento caramba depois eu vou ter que ver uma parada aqui cancelamento de pulsos e hiperacionamento bloqueie ataques de pulsos demoníacos atacando com espada na hora certa na hora certa tá, é durante cancelamento de pulsos segura o ataque é, segura o ataque com a espada para gastar uma carga de espada e ativar o hiperacionamento isso aqui eu fiquei meio confuso vamos ver na hora ali como é que é? como é que é? tá ah, é o Perry é meio como se fosse o Perry gostei tá mas aí depois peraí segure ah, tá tá, tá entendi e eu morri? parou errei de novo ah, agora eu entendi ué, não deu agora tá, mas eu entendi só não entendi o resultado bom ele aciona o hiperacionamento mas eu não entendi parece que ele dá meio que uma desacelerada né tá, carapaça é carapaça que tá escrito ali carapaça demoníaca explosiva alguns inimigos ganham uma carapaça demoníaca que reduz todo o dano recebido a carapaça demoníaca pode ser explodida por ataques com rajada da ira causando uma é, causando uma explosão da ira esse aqui já é especialista galera vou ter que fazer uma parada aqui deixa eu ver aqui cara, eu tô com um pouquinho de dificuldade de ler ali é segura IRB para absorver gemas sanguíneas como energia irascível tá ah, tem um cara ali que ele é mais fortinho ah, esqueci ele é mais fortinho então a gente tem que ter o agora foi vai ali além Beleza Gatilhos ativos e extras Agora tá mais fácil de ler Você tem dois gatilhos ativos à disposição O gatilho de espada aciona um ataque poderoso com a espada Que pode gerar munição pesada extra Acho que eu já tinha visto O gatilho de absorção absorve todas as gemas sanguíneas Com uma energia irascível Tá Tá, eu entendi Na hora que for carregar ali Eu tenho que apertar X Eu só não entendi O que cada um vai fazer Eu sei que tem dois gatilhos Disposição Tá Desturou todos os inimigos Ponto fraco Tchau 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 E aí 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 Será que eu tenho que fazer aquele esquema de atordoar ele não sei agora Eu acho que era isso mesmo Não era, morri Deixa eu ver Ah, olha ali Caraca, que massa, hein? Beleza, feito o tutorial agora Partiu o gameplay soon Agora tá liberado Ah Continua suas hordas incansáveis contra nós Ah Não deu tempo Cara, eu gostei Da arte do jogo, esse gráfico meio que Arcadezão assim Um lance mais rústico assim Achei bem massa, velho Bem na hora que apareceu o texto eu fui olhar assim O OBS tava funcionando direito ali Ah, agora é hora de aplicar tudo que a gente aprendeu, né? Agora é a pior parte Focar no bônus, né? Pelo que eu vi Tem que focar no combo, né? Ah Seleção de camadas Dificuldade Dificuldade Tava no acólita, né? 10% de bônus na pontuação A frequência dos ataques A velocidade de movimento e o dano dos inimigos diminui Aumentando as chances Ah, vamos começar no padrão então Ah, equipamento A gente não... Tá tudo nível... Opa, tem coisa aqui Tá Emerald Remembrance Estimário Sangue para Deus da Morte Aí tem um negócio do lado aqui Fluxo incessante de memórias Tempo de recarga do ímpeto reduzido Que que é o ímpeto sanguíneo mesmo? Cara, vamos acreditar que... Esse aqui é melhor Tempo de recarga do ímpeto sanguíneo Tentando lembrar o que que era Bora Mate 200 inimigos na mesma camada Esqueci como é que era o... aqui Ei 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 Vamos lá. Ai, caramba. Caramba, estou quase morrendo já. Ai, ai, ai. Já tomei já. Mas estou entendendo já. Exploda oito carapazes sanguinhos. Exploda oito carapazes. Caramba. Muita coisa acontecendo. Ai. Vamos lá. Eu perdi o bônus? Nossa, tomei duas vezes. Caraca, errei. Vai querer isso aqui mesmo? Vamos lá. Vai. Oi. 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 Caramba. Meu Deus. Oi. Oi. Caraca, mas agora eu fui longe, hein? Longe nada. Gostei do jogo, hein? Mas, caraca. Acho que eu já tô com alguma coisinha pra gastar aqui, hein? Como é que faz aqui? Jogar. Vamos mudar isso aqui pra ver se mexe alguma coisa, se melhora alguma coisa. Nossa. Caraca. Caraca, eu já tomei. Tchau. 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 Aqui eu morri Ai 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 caramba Nossa Pior é que o jogo é viciante Mas meus dedos Aqui estão uma maravilha Hum Deixa eu ver aqui Sobrevivi 3 minutos e 51 agora Cara como é que faz Para eu liberar Deixa eu ver uma coisa aqui Como é que eu faria para liberar mais armas ali né Isso que eu não entendi Liberar os equipamentos Será que eu tenho que passar ou Eu estou aumentando ali a quantidade de uma pontuação ali né Bora lá Libero Fiu Foi A gente entra em um É ide Eita! Caraca, eu tô perdendo todos os... Meu Deus! Tô perdendo todos os reloads... Ai! Tchau! 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 Agora que eu me ligar nessa... No reload... Eu acho que melhora muito a força da arma... Tchau! 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 Caramba! Meu Deus, cara! 351 de novo, mesmo tempo que loucura que jogo é massa, mas é difícil é massa, mas é difícil tá louco? esse início aqui tá bem difícil eu acho que a partir do momento que vai desbloqueando mais mais armas, acho que vai ficando mais fácil mas eu tô gostando tô querendo ver se eu não consigo sabe o que eu quero fazer? eu quero dar mais golpes de espada ai caramba ai caramba eu quero dar mais golpes não vou fazer a parada ai vagabundo tem que cuidar desse cara ai caramba eu tenho que chegar eu tô conseguindo eu tenho que me sair o cara que não deu ainda oi 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 eu amo esse bicho aqui tudo oi 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 1 Ah, não, mano. Bicho chato. Cara, esse bicho é muito chato, velho. Ah, tá. Não é que eu tô fazendo 3 minutos e 51. É que eu tô fazendo menos pontos. Agora eu entendi. Eu achei que eu tava fazendo toda hora 3 minutos e 51. É que eu fiz menos pontos do que antes, né? Eu tinha feito 156 mil. Caraca, velho. Eu tô com uma leve impressão... Nossa. Eu tô com uma leve impressão que... Se eu começar a acertar esse Reloading aqui... Vai melhorar a minha situação. É, eu acertei um monte agora e não... Eu acertei um monte agora e não... É, eu tô acertando bem mais o Reloading, mas... É, eu tô acertando bem... Eu tô acertando bem mais o que pode... É, eu tô acertando bem mais o que eu faço. Eu acertei um monte agora... É, eu tô acertando bem mais o que você pode dizer. Eu acertando bem mais o que você vai dar... Ou talvez... Ou talvez... Eu acertando bem mais o que você vai acabar... Ou talvez ilha acertar esse Z. O que é isso? ai essas porri Vamos lá. Caraca, velho. Ah, que fodeu. Ai. Meus dedinho tão doendo, já. Ah, que joguinho bem desgraçado, cara. Tu não quer parar de jogar. Não sei até que ponto... Vamos ver aqui. Hum... Acho que agora eu entendi. Ah, mas aí é foda que... Meu Deus. Um tipo de absorção eu absorvo pra espada, outro pra outra coisa. Nossa, agora eu tô indo pior, velho. Eu tô testando. Ah, aqui eu não vou muito longe, não. Tchau. 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 Esses caras aqui são os mais chatos. É, não ficou não... Vamos lá. 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 Meu deus Morri Caraca, mas fui longe agora Caraca, eu fui longe Mas não passei de 156 É porque eu acho que é por causa da sequência Galera, mas é isso Cara, jogão Jogão muito massa mesmo Muito, muito, muito massa Gostei pra caramba Eu ainda, infelizmente, não consegui nem ver Ali o O lance de desbloquear a arma Não consegui desbloquear absolutamente nada Ou seja O buraco é muito mais embaixo Não tem nada aqui desbloqueado Mas com certeza aí no próximo vídeo Vai rolar aí A gente vai conseguir Ter uma noção O que que desbloqueia Porque isso aí é só o início do jogo Até você se acostumar com a mecânica Os inimigos que vêm logo em seguida Vai demorar, né Mas muito, muito, muito massa mesmo o jogo Com certeza eu vou jogar mais vezes aí Recomendo demais Muito obrigado aí a Playside Por ter enviado a chave mais uma vez Show de bola mesmo Jogo animal Daqueles joguinhos viciantes, né Beleza, meus queridos Espero que tenham gostado do vídeo Deu pra ter uma boa noção do jogo A gente vai fazer aí mais live desse jogo A gente tá com bastante conteúdo Pra fazer de outros jogos também Mas a gente vai encaixar esse jogo aí No nosso cronograma, beleza? Muito obrigado mesmo Não esqueça de deixar aqui Likezão Se inscrever no canal Todos que se inscreverem Que não me conheciam São todos bem-vindos, beleza? Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E até mais Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti